Bom dia, compadre. Bom dia, comadre. Hoje, 23 de novembro, dia nacional de ação de graça. Nós queremos agradecer a Deus pela graça que recebemos e pelas bênçãos. E hoje nós fomos convidados a falar sobre a gratidão. Ser grato é ser cristão. Reconhecimento de que Jesus pereceu para a nossa salvação. É ser cortês, agradecido e amável, com a vida e com todos que convivemos nesta viagem. Viagem passageira à vida, da qual prestaremos contas no dia do juízo, ou seja, quando batermos as botas. Mas a ingratidão é cuspir no prato, e ainda pior, ai da filha do filho ingrato. Se não for punido já nesta encarnação, prepare. A lei divina é certa e infalível. É ação e reação. Colheita conforme o plantio, sem horror. Se plantou amor, vai colher amor. Ingratidão dos filhos e das pessoas por nós amadas é aguda e sentida a dor. Mas que pedimos à Nossa Senhora das Graças, ao nosso Pai Todo-Poderoso, que elimine o coração de todos os ingratos, para que possa reconhecer, dentro da humildade, que nós somos todos filhos de Deus. E devemos viver em paz e harmonia. Um bom dia para todos e desse amigo Nho Solano. E devemos viver em paz. O que é isso?